Música Fala meus cachorreiros, sejam bem vindos ao 23º Passeio Guiado, o qual estamos presentes. 23ª semana, o qual produz um conteúdo para vocês focado em passeios, focado em passear com os cães de vocês. E o Passeio Guiado tem como premissa coisas que acontecem durante os meus passeios com a Scully que eu transmito para vocês, para que vocês possam melhorar a qualidade dos passeios que vocês vêm fazendo com os cães de vocês e assim a qualidade de vida de vocês também. Eu acredito muito que quando a gente tem uma qualidade melhor de vida com os nossos cães, quando a gente dá uma melhor qualidade de vida para os nossos cães, automaticamente a gente também tem uma qualidade de vida melhor. Se o nosso cão faz o que a gente quer, entende o que a gente quer, sem dúvidas isso melhora muito a nossa vida. E hoje a gente está na 23ª edição do Passeio Guiado e como de costume eu sempre falo algo que tenha acontecido ou o que está acontecendo nesse exato momento com a Scully. Mas hoje eu vim falar algo que aconteceu com um cachorro diferente. Não foi com a Scully, mas foi sim comigo. Foi o cachorro da minha mãe. Eu vou contar o caso para vocês, para que vocês entendam e para que vocês apliquem aí nos cães de vocês. O negócio foi o seguinte, eu fui na... A minha mãe mora aqui bem perto da minha casa, né? E eu vou falar a grande verdade e às vezes, por muito tempo, às vezes eu fico sem ir lá. Por mais próximo que seja, eu fico sem ir lá. Falar com ela, sem ir lá ver ela. Ih, está tudo bem, nada de errado com isso. Ela super entende que, por mais que o meu trabalho seja muito mais home office hoje, né? Ela entende que o negócio é correria, que é pauleira, que... Tá, tudo isso, beleza. E aí, eu fui lá esses dias. Alguns dias eu fui lá. Oi, e aí, tá? Não sei o que, não sei o que lá. E aquele negócio, papo vai, papo vem. E a minha mãe falou para mim assim, Rafa, o seguinte, o Quick está com... O Quick é o cachorro da minha mãe, né? Para quem não sabe, o Quick é um iorque. Ele tem aproximadamente uns 3 anos e pouco. Ele tem mais ou menos a mesma idade da Scully. Só que a Scully é de setembro... A Scully é de setembro... 9 de setembro? Não, a Scully é de... 9 de outubro, 15 de setembro... Poxa, sei lá, é um bagulso tudo. 15 de setembro, eu acho. E o Quick é de fevereiro, né? Então, ele é um pouquinho mais velho que a Scully. Ele vai fazer aí 4 anos. E aí, pô... Minha mãe errou bastante com o meu primeiro cão, que foi o Bob. Durante 17 anos, né? Quem nunca viu esse vídeo... Durante 17 anos, ela teve que limpar a xixi e cocô no lugar errado aí. Porque não soube ensinar, não soube acertar o processo de ensino do cachorro para que ele faça xixi e cocô no lugar certo. E aí, assim que o Bob faleceu, eu ganhei de um amigo. Fui fazer um trabalho, né? Para esse amigo. E ele me ofereceu... Ele tinha acabado de ter uma ninhada lá de orque. E ele me ofereceu um dos filhotes. Perguntou se eu queria. E, pô, minha mãe... Meu pai também estavam bem tristes pelo falecimento do Bob. Precisavam muito de outro cachorro. E aí, foi o que aconteceu. Eu acabei pegando o Kwik para ela, né? Para ela e para o meu pai, né? Enquanto estava vivo, o meu pai também ajudou bastante. Mas o negócio é o seguinte... E aí, a minha mãe, assim como eu, ela faz passeios diários com o Kwik. Ela tem uma rotina muito boa com o Kwik. Ela leva ele a passear todos os dias. Regradamente, ela tem essa rotina e eu adoro isso nela. Talvez eu tenha puxado isso muito dela, que eu consigo seguir uma rotina exata. E ela também consegue. Então, ela, todos os dias, ela leva o Kwik passear. Óbvio, nas suas devidas proporções, porque é um cachorro pequeno, um cachorro menor. Ele não aguenta a mesma coisa que a escrava, ele aguenta. Mas ele tem o seu passeio diário, tá? E nesse dia, eu fui lá na casa da minha mãe. Aí, ela falou... Rafa, meu... Seguinte, o Kwik tá com medo de passear. E quando ela falou isso, eu já... Veio uma coisa na minha cabeça, na hora. Como assim? Primeira coisa que ela falou. Rafa, o Kwik, de uma hora pra outra, ficou com medo de passear. Aí, eu já... Não, peraí. Como assim de uma hora pra outra, mãe? Vamos lá, me explica melhor. Então, quando eu passo lá, no lugar tal, no lugar X... Eu falei... Você tá indo sempre no mesmo lugar? Aí, ela... Tô. Geralmente, eu faço o mesmo caminho. E a gente muda, às vezes, algumas rotas. Tá, beleza. Até aí, ok. Tudo bem. Nada de errado com isso. Se você, aí na sua casa, leva seu cachorro a passear todos os dias. Faz, às vezes, o mesmo caminho. E, de vez em quando, muda as rotas. Você tá fazendo o que é certo, né? Até porque não dá pra fazer sempre caminhos diferentes. Depende de onde você mora, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o mesmo destino, né? Então, vamos lá. Desculpa. Fazer o mesmo destino com rotas diferentes. Ter o mesmo destino com rotas diferentes. Que é uma coisa que minha mãe falou que faz. Então, eu tenho o mesmo destino, porém com rotas diferentes. E aí, ela me falou isso e eu falei... Pô, beleza. Já que você faz rotas diferentes, ele não quer mais andar em nenhuma das rotas. Foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Aí, ela... Não. Aí, ela começou a me contar os caminhos, né? Então, ó. Se eu viro pra cá, ele vai. Se eu viro pra lá, ele vai. Se eu viro pra cá, ele vai. Se eu viro pra cá, ele vai. Aí, eu... Tá. Ok. Beleza. Então, descobrimos que tem um dos caminhos no qual ele não se sente confortável pra ir. Aí, a minha outra pergunta foi... Ele volta pra casa? Volta. Ele volta pra casa. Aí, eu falei... Tá, mãe. Beleza. Deixa eu entender isso aqui. Peguei uma coleira. Eu tava sozinho. Mas, porque ele não estava comigo. Peguei uma... Peguei a coleira do Cuic. Falei... Vem aqui, garoto. Vamos passear. Eu e você agora. Quero ver aí. Como é que tá, Silvio. Vamos lá. Que agora o bicho vai pegar. Comigo não tem frescura. E vamos lá. E aí... O Cuic é muito malandro. Ele é muito espertinho. Ele é um cachorro fantástico. Se tivesse na minha mão, seria um baita de um cachorro. Na mão da minha mãe. Sabe? Uma... É... Um cachorro com um potencial gigantesco. Que a gente consegue identificar. Que se tivesse um pouco mais de estimulação, seria tipo um crânio. Um gênio. Então, tipo uma criança. Um jogador de futebol. Né? Uma criança. Criança. Ó. Viu? A sonoplastia do podcast Passeio Guiado. Tá fantástica. Chamei uma criança. Vocês ouviram aí. Uma criança com um potencial fantástico pra jogar futebol. Mas que só joga futebol dentro de casa. Sabe isso. Então, basicamente o Kwik é isso. E aí, eu... Pô, não. Daqui vou lá passear com ele. E aí eu fui. Fiz um pouquinho a outra rota. Fiz um pouquinho essa rota de cá. Fiz um pouquinho a outra rota. E aí eu falei. Ok. Vou fazer a rota que ele não gosta. Tá? Lembrando. O Kwik é um cachorro pequeno. É um York pequeno. Tem que tomar muito cuidado com os horários de passeio que você faz. Com o seu cão pequeno. Com a quantidade de passeio que você faz. Isso foi uma coisa que eu ainda ganhei. Minha mãe falou. Mas não foi porque você ficou passeando muito tempo. E aí ele... Aí ela... Não, não foi. Beleza. Peguei e fui fazer a rota que ela falou que o Kwik não queria fazer. Que estava com medo. Beleza. Até um certo ponto dessa rota, o Kwik foi passeando normalmente. Tranquilamente. E até um pouco... Um tanto quanto afoito, né? Ele tem aquele... Um Yorkzinho, sabe? E beleza. Foi lá passeando. Chegou num certo ponto. Pensa num cachorro que virou uma estátua. Ele travou. E automaticamente o que ele fez? Ele deitou. E ele deitou e ele emitia sinais de desconforto a partir daquele momento. Mas sinais de desconforto... Se você participou do evento presencial do Manual do Cão Ideal, que rolou no último domingo, eu falei sobre sinais. Eu contei sobre sinais. Essa palestra foi gravada e eu ainda não sei se eu vou disponibilizá-la para vocês pelo seguinte. Ela foi um evento presencial. Então, eu acho que nada mais justo de quem estava lá ter essa palestra disponibilizada porque estava lá, né? E quem não estava, infelizmente, perdeu. Mas o negócio é o seguinte. Então ele deu sinais, ele emitiu sinais de desconforto, né? De que não queria passar daquele certo ponto. E quando eu percebi isso, eu comecei a... Peraí, tem alguma coisa errada. Ele está com medo. E não é com medo de passear. Não é que ele não gosta de passear. Ele gosta de passear. Ele adora passear. Ele passeia muito bem. Porém, ele está com medo desse trajeto. E aí eu precisei começar a entender esse trajeto que acontecia. E aí eu não forcei. Quando isso acontece, a gente não força. Se você tem um cão pequeno, o que você pode fazer é pegar no colo. Então a gente chama de dar um salto. O que seria dar um salto? Óbvio que você não vai pegar esse cachorro no colo e pular, né? Mas você vai pegar esse cachorro no colo e você vai dar um salto de 100, 200, 300 metros com esse cachorro no colo e colocar ele para caminhar de novo. Foi o que eu fiz. Eu peguei o Quick no colo. Eu dei um salto de 100, 200, 300 metros. Não sei exatamente quanto. Coloquei ele no chão e ele saiu caminhando, né? E aí eu falei. Mano, a gente tem um grande problema do Quick aqui. Nessa referência de ponto. Nesse ponto de 100 a 300 metros. E foi a mesma coisa. E aí beleza, eu já tinha entendido isso. O que eu resolvi fazer? Vou voltar. A partir desse momento eu vou voltar para ver realmente o que está acontecendo e o porquê que ele está se esquivando desses 100, 200 e 300 metros aí, mais ou menos. E aí quando eu fiz a meia volta para que eu pudesse voltar com ele, na hora ele já travou de novo. E aí eu fiz o mesmo processo, que foi pegar ele no colo, dei um salto menor e nesse salto menor ele travou novamente. Ele não queria voltar. Quando eu aumentei o salto, que eu andei mais 100 metros para frente, ele voltou a caminhar e a gente voltou para casa. E aí eu voltei para a minha casa, voltei para a casa da minha mãe, na verdade. E aí a gente, mãe, vamos lá. Então o Quick está com medo, aí a resolução do negócio, o Quick está com medo desse local até esse aqui. O que aconteceu nesse local até esse? Ela, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Falei, mãe, não pode não ter acontecido nada. Ou aconteceu e você não viu. Ou então, não sei. Não tem uma explicação lógica, né? Muito provavelmente tenha acontecido algo que você não tenha visto. Aí ela ficou pensando e tal, e aí meio que passou. E aí a conclusão foi essa, ó, aconteceu alguma coisa. Aí passado, sei lá, 10 minutos, 20 minutos, ela, Rafael, eu mudei de Pet Shop. Eu levei o Quick para tomar banho no Pet Shop diferente do normal, que é o Pet Shop qual ele vai, né? A cada um mês, um mês e meio, a minha mãe dá mais banho nele do que eu dou nos meus cães. Então é tudo bem, nada de errado com isso. Mas ela mudou, aí eu falei, por que você mudou, né? Foi uma das indagações que eu fiz. Por que você mudou? Porque no outro, no que eu dou sempre, estava lotado. E ele tinha feito cocô molho, ou sei lá, qualquer coisa do tipo assim, foi uma dessas explicações dela. Precisava dar um banho, gente. Aí eu já fiquei pensando, a Scully faz cocô molho, pesa 30 quilos, eu me viro dentro de casa. Imagina você com o cachorro. Eu pensei, mas eu não falei isso para não ficar brigando com a minha mãe, até porque o processo não era esse, né? A briga não era isso. E aí foi o que aconteceu. Aí ela contou isso aí, ó. Mãe, esse cachorro ficou na gaiola do Pet, esperando para tomar banho? Ficou. Mãe, será que não aconteceu nada nesse pet? Não, ele ficou na gaiola, ele atrasou, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Falei, mãe, está explicado. Ele gerou uma associação negativa, aquela rua, aquela frente daquele pet shop, aquele local, aquilo ali, porque ele não teve experiências positivas naquele ambiente. E aquele ambiente é um ambiente normal, de passar na rua, e aí ele gerou uma associação negativa. Então, toda vez que ele estava indo para lá, toda vez que ele está indo para lá, ele identifica, ele sabe que ele pode passar por aquela situação que não foi uma situação boa. Então, gente, o negócio é o seguinte, se vocês têm um cão que trava em determinado ponto, tentem identificar o que tem nesse ponto, ou o que aconteceu nesse ponto, ou o que rolou, né? Sempre que o cachorro dá uma travada em um determinado ponto, é uma relação de desconforto, de medo, de algo que tem acontecido, de algo que não foi prazeroso para o seu cão. Ou, o outro ponto que pode ter acontecido é excesso de passeio, aquele cachorro cansou, e quando ele chega ali naquele ponto, ele sabe que ele pode seguir a um passeio que vai levar à exaustão. E aquela exaustão faz com que ele não se sinta bem, logo, ele deita, então, ele antecipa o comportamento, pra quê? Pra que ele não passe por aquilo que foi ruim pra ele, entenderam? Então, fiquem muito atentos a isso, muito atentos mesmo, quando isso acontecer. E a minha mãe falou, nossa, verdade, então pode ser que tenha sido isso, tal, e não sei o quê. E aí, gente, a gente chegou numa conclusão, então, mãe, aí eu falei, mãe, isso não aconteceu, isso não aconteceu só com o Quick, isso aconteceu com o Bob também. O Bob, o nosso primeiro cachorro, na verdade, o meu primeiro cachorro, né, ah, sei lá, uns, eu tenho, eu tenho 30 anos hoje, eu acho que eu tinha, eu tive o Bob quando eu tinha 9 anos, né, então, aconteceu com o Bob também, que ele não gostava de passar na frente do pet shop e também o veterinário dele, por quê? Porque toda vez que ele ia naquele lugar, ele tinha um baita barulhão de secador, um monte de gente mexendo nele, e de vez em quando ele ainda ia lá e tomava umas agulhadas, que era quando ele tomava injeção. Então, o cachorro não gostava de passar na frente daquele pet shop, o que eu fazia? Eu atravessava a rua, eu dava um salto, eu fazia qualquer coisa do tipo intuitivamente, né, sem explicação alguma, sem entender isso, mas ele também já tinha associado àquele local ruim, pelo fato de ele ter passado por situações não agradáveis, então, eu dava um salto, sem saber. Então, se isso acontece com você, uma coisa que você pode fazer aí com o seu cachorro é, se ele trava, é primeiro você tentar uma estimulação, vamos garoto, bora, 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 você gerar algo prazeroso para que ele passe naquele lugar, e enquanto ele esteja passando naquele lugar, enquanto ele esteja caminhando, enquanto ele esteja passando por aquele lugar, você tem que trazer o foco do seu cão pra você. Quanto mais o seu cachorro estiver ligado em você e não no ambiente, mais fácil vai ser dele transpor aquela barreira, e quando eu falo barreira, eu estou aqui com os meus dedinhos mexendo, barreira entre aspas, gente. Tá? Então, esse é o processo que vocês podem fazer, vocês podem usar bolinha, vocês podem usar a estimulação sonora, vocês podem usar a bolinha, que seria um brinquedo, vocês podem usar também a estimulação alimentar. Você pode oferecer algo para o seu cão que seja mais gostoso do que ele já tenha recebido em qualquer ponto, em qualquer lugar, para que ele passe por aquele obstáculo, mais uma vez, obstáculo entre aspas, e que ele tenha um prazer, que ele seja recompensado por aquilo. Não esquecendo de que quando você leva o seu cão para um ambiente de pet shop, para um ambiente de veterinário, para um ambiente que em algum momento pode ser desagradável para ele, você tem que gerar estimulações muito boas. E não somente levar ele nos momentos ruins. Quanto mais você puder passar na frente do seu pet, deixar ele interagir com os funcionários, deixar ele entrar, cheirar, ganhar um petisco lá, mais associações positivas o seu cão vai ter com o seu, com esse local escolhido por você. Beleza? Então esse foi um pouco do nosso passeio guiado, na verdade o passeio com o Quick, né? Mudamos de cachorro, mas continuamos com um bom conteúdo, né? E eu fico por aqui com mais um passeio guiado para vocês. Eu queria que vocês, em algum local, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, não sei, onde vocês quiserem se comunicar comigo, vocês mandem informações, na verdade informações não, pedidos e dicas para que eu possa fazer aqui um passeio guiado. Rafa, fala sobre isso. Rafa, fala sobre aquilo. Rafa, o que você já acha de falar sobre aquilo que no outro? Para que aí eu possa criar sempre e cada vez mais conteúdos diferenciados para vocês no passeio guiado. Beleza? Gente, eu fico por aqui. A gente se ouve na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Lembrando, todos os dias, às 9 horas da manhã, nós temos uma pílula, onde ela vai no Instagram, no Facebook e no YouTube. Conteúdo também agora no Twitter, se você não me segue no Twitter, me segue lá, conteúdos via e-mail, tá? E lá no Instagram tem um link lá na minha bio, no Linktree, que você pode ter acesso a todas as minhas mídias sociais, ao YouTube, ao Instagram, ao Facebook, ao Twitter, ao tudo que você quiser lá, você pode me encontrar. Então você entra lá na minha bio e se cadastra em todas as minhas mídias para receber todos os meus conteúdos. Conteúdos diferenciados toda semana, todos os dias e assim vamos. Beleza? Não deixe de se inscrever também para receber conteúdos via e-mail. Se você é uma pessoa que gosta de ler, esse conteúdo pode ser transcrito e enviado para você por e-mail também. Então fica atento, vai lá no meu Linktree, escolhe a forma de conteúdo que você quer receber. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Passeio Guiado. Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti